Foi o último ensaio antes da estreia na noite desta terça-feira. A peça Endless, que significa sem fim em português, é uma remontagem do espetáculo criado pelo coreógrafo Henrique Amoedo e que percorreu toda a Europa. O roteiro é baseado nos horrores da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de pessoas foram exterminadas e a maioria delas por serem diferentes e ter algum tipo de deficiência. A gente tem pessoas com, pessoas sem deficiência, os familiares, ou seja, é um projeto muito aberto, um projeto realmente inclusivo, onde todos podem participar, independentemente da sua condição, da sua experiência prévia, qualquer pessoa pode fazer. O espetáculo, que foi sucesso na Europa, também gera grande expectativa no Brasil e está sendo divulgado por celebridades como o Xuxa Meneghel. Desta vez, a peça é encenada por 60 pessoas, a maioria goianos. O elenco tem atores profissionais, estudantes e iniciantes. E como o próprio nome sugere, o projeto Dançando com a Diferença reúne pessoas com e sem deficiência. A peça também tem um núcleo de atores portugueses. Alexis chegou ao Brasil há algumas semanas especialmente para os ensaios. A gente quer um pouco de tudo hoje em dia. Podes dançar, podes cantar, podes representar. E isto, se as pessoas conseguirem fazer tudo, é gratificante, porque estamos a fazer aquilo que a gente gosta. Rafaela é uma das mais jovens no elenco. Aos 11 anos é apaixonada por teatro e vai interpretar uma prisioneira dos campos de concentração. E eu com várias outras pessoas sofremos lá como prisioneiros. Marline foi quem teve a ideia de trazer a peça para Goiânia. Eu sonhei, né, que eu queria trazer um dos espetáculos. E aí teve a proposta de trazer o Enders para Goiânia, Brasil. Kelly é pura ansiedade. Não vê a hora de subir ao palco. Hoje, aqui no Rio França, venham todos a participar, a assistir. A 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 Tchau, tchau.